Depois de 30 anos de bons serviços prestados, o primeiro sargento Durães vai para a reserva dos bombeiros. É natural de Belo Horizonte, mas patrocinense de coração. Durães inaugurou o Pelotão de Patrocínio em agosto de 1993, indo para a reserva agora em agosto de 2022. Durante esse tempo na atividade, trabalhou em várias ocorrências, entre elas parto realizado dentro da ambulância dos bombeiros, incêndios, resgate de animais, socorro a centenas de pessoas enfermas ou feridas. O militar constituiu família em patrocínio e tem um casal de filhos. Recebeu na semana passada uma homenagem pelos serviços prestados e pela aposentadoria. Aplausos 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 Aplausos